E aí 11h30, bom dia, tudo bem com você? Nesta quarta-feira, até o momento, já choveu 35 milímetros em Patos de Minas. A previsão indica que as precipitações devem continuar no Alto Paranaíba e Noroeste. As chuvas esperadas podem vir acompanhadas de problemas. Uma moradora de Patos de Minas mostra que basta chover para o esgoto voltar para dentro da casa dela. Ainda hoje, aqui no 30 Minutos, você vai ver que mais patências estão à espera de vaga pelo SUS para realizar cirurgia. Ainda hoje, o desespero de uma família de idosa que procura ela, que está lhes apreciada a um mês. Pagamento do 13º salário dos servidores mineiros sai nesta quarta e em parcela única. E você vai ver que IBGE abre mais 207 mil vagas temporárias de trabalho para Censo 2022. Essas e mais informações eu te conto a partir de agora. A gente abre a edição do 30 Minutos de hoje te mostrando que o Conselho Estadual de Saúde recomendou à Secretaria de Saúde de Minas Gerais que solicite aos hospitais de Patos de Minas a criação de agências para armazenar as bolsas de sangue recebidas do Hemominas. O serviço hoje é feito pelo Hemocentro. Após reuniões feitas pelos membros do Conselho Estadual de Saúde, foi encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde uma recomendação solicitando que os hospitais de Patos de Minas criem uma agência transfusional, onde sirva para armazenar, compartilhar e distribuir bolsas de sangue para os hospitais. A recomendação é baseada em resoluções previstas por lei. As portarias ministeriais e a legislação do SUS dizem que todo hospital precisa de ter uma agência transfusional. Isso quer dizer que ela precisa de ter um local adequado, de acordo com as normas da vigilância sanitária, para que ela armazene as bolsas de sangue que ela pega no Hemonúcleo. No entanto, os hospitais de Patos não têm essas agências transfusionais. Mediante essa recomendação e conversa nossa com a diretoria do Hemominas, nós já ficamos sabendo que eles já estão agendando para conversar com as autoridades de saúde de Patos e com a gestão de todos os hospitais, uma conversa agora no início de janeiro, para que eles organizem isso, para que dê um tempo para esses hospitais, para que eles se adequem às portarias ministeriais, às normas do SUS. Além disso, também foram sugeridas outras soluções para demandas relacionadas à saúde no município, como a mudança do Hemonúcleo de Patos de Minas, da Rua Major Gote, para a Avenida Paranaíba, com a Rua Dona Luísa, onde funciona o prédio do DR. Pois, além de proporcionar um espaço maior para o funcionamento do Hemocentro, liberaria espaço para o agarrade ampliar o seu atendimento. Foi sugerido ainda a realização de concurso público para a recomposição da equipe do Hemominas. As sugestões visam a utilização de parte das verbas enviadas dos acordos de reparação das tragédias de Brumadinho e Mariana. A gente está vendo aí o governo aplicando parte desses recursos nos institutos federais de educação, nas universidades federais, não que a educação não precise, ela precisa sim, mas isso é função do governo federal. No entanto, o governo de Minas está aplicando nessas instituições federais. Ele está pedindo concessão pública das rodovias federais para o Estado. Então, a gente vê que ele está com muito recurso. E aí, a gente queria que ele deixasse alguma coisa em definitivo para a área da saúde. Já já aqui no 30 Minutos, você vai ver o apelo de uma aposentada que precisa realizar procedimento médico. E ainda hoje, o desespero de uma família que procura uma idosa ao mês. São 11 horas e 34 minutos. Eu volto já. Mais um caso de gente na fila à espera de atendimento pelo SUS. Uma idosa de 72 anos de idade de Patos de Minas clama por ajuda. Ela precisa fazer mais uma cirurgia, mas tem sido uma espera interminável pelo sistema público. O dinheiro que recebe mal dá para as despesas básicas e ela já havia feito um financiamento para outro procedimento médico. Paga aluguel e tem levado uma vida com muitas dores. É meus rins. Está ruim. E a aderência. Eu estou com muita dor de cabeça. Eu tenho pressão alta. Tem perto dos dois rins. A aderência, a cor que é direta, né? Agora o rins é de vez, não é toda hora porque não aguenta, né? E eu estou tomando o buscopan toda hora. E a diarreia é constante. É uma diarreia que nada, nada, nada corta. E você vê, eu já fiz esse tanto de exame, nada feito. A minha situação está precária, na minha saúde. A renda é de apenas um salário mínimo que não tem sido suficiente para arcar com as despesas de casa e os remédios. A aposentada chegou a fazer um empréstimo para pagar um procedimento cirúrgico no olho, que ainda não foi quitado. A dívida com remédios já chega a dois mil reais. De medicamento, porque talão de ajudando já não dá um jeito. Eu estou comprando no cartão esses remédios, porque você vê, um salário para você tirar 500, não sobra para você comer, comprar remédio, paga talão. Os remédios é caro. Os remédios é caro, mas se eu ficar sem os remédios, eu nem caminho. Por causa dos meus ossos. As pastas com exames e papéis são muitas. Mas os encaminhamentos para os tratamentos e as cirurgias que ela precisa fazer não acontece. Dona Maria Efigênia agora recorre à população em busca de ajuda para quitar as dívidas e cuidar da saúde. Você vê, uma cirurgia de hernia é muito simples. A de rins também, se não tem jeito aqui, manda para outro lugar. Mas precisa fazer. Precisa fazer, porque os meus rins dizem que estão tomados. A pedra é grande, somente do lado direito. A pedra é grande. Você vê que eu estou com um vidro cheio de pedra ali que eu já tirei de mim. O que eu vou fazer? E se Deus olha o livro, eu perdi meu rim? Porque eu já tirei do lado esquerdo. Agora tem no direito também. Já tirei a vesícula que estava cheia de pedra. Agora não tem jeito não. Eu já não aguento beber chá, não quero comer nada. Tanto que chá que eu estou bebendo. Eu não aguento mais, não. Se você puder ajudar, ajude a Dona Maria Efigênia. Você pode encontrá-la na Rua Paraíba 1320, no bairro Santa Terezinha. Ou entrar em contato pelo telefone 34 996 93 06 70. Vou repetir para você. 996 93 06 70. É esse endereço e telefone que aparece aqui na sua televisão. Uma senhora de 65 anos de idade de Patos de Minas está desaparecida há quase um mês. A família faz apelo para quem tiver qualquer informação. Dia 17 de dezembro completa um mês que a Dona Maria Célia dos Santos, de 65 anos, está desaparecida. Ela saiu da casa de um dos filhos pela manhã e não retornou. Segundo Kerley, a mãe estava em tratamento para depressão e Alzheimer. Antes de desaparecer, ela falava em tirar a própria vida. O que eu fiquei sabendo foi que já tinha um mês que ela estava falando com meu irmão que iria pular no rio. E eu estava na minha casa e minha irmã me ligou dizendo que ela tinha caído no rio. Até então, eu fui para lá e, ao chegar, eu vi o chinelinho dela lá. Até então, os bombeiros o tempo todo fizeram as buscas, o tempo todo, entendeu? Só porque aí, a partir disso, a gente teve uma informação que ela foi vista no Capão das Canoas. A Polícia Civil agora apura as informações de que a Dona Maria Célia foi vista na região de Lagoa Formosa. Aí, a gente foi até na casa dele, que ele mora na Lagoa Formosa. A gente foi lá, procurou saber dele direitinho. E ele falou para a gente que ele estava passando na estrada e ela chamou a atenção dele, né? E ele pegou, parou o caminhão, abaixou um pouquinho do vidro e falou com ela. E aí, senhora, né? E ela falou, meu filho, pode passar aqui não. Confirmou a roupa, confirmou a cor do cabelo e falou que viu ela mesmo, três vezes lá. A família está desesperada e pede a colaboração de quem possa passar informações sobre o paradeiro da mãe. Está complicado e muito difícil, porque é uma situação, porque a gente viu o chinelinho dela ali, né? Pela situação, tudo consta que ela caiu ali no rio, né? E, assim, o que mais está intrigando é que o rapaz que viu ela, viu no mesmo dia. Ela teve aquela fala que ela caiu ali no rio, né? Volta das dez horas, que a gente ficou sabendo. E, assim, no mesmo dia a gente ficou sabendo que ela estava lá no Capão das Canoas, quatro horas da tarde. Então, assim, é uma dúvida muito grande que está na mente da gente. É um sofrimento muito grande que a gente está passando. Praticamente, o entendimento é que quanto mais rápido você encontra uma pessoa e passa essa informação, mais rápido é a possibilidade da gente também localizá-la. Porque se você vê essa pessoa e demora dois, três dias para eventualmente falar com a polícia sobre esse fato, essa pessoa que estava desaparecida, ela pode ter tomado um outro rumo. Então, é importante a rapidez, a celeridade, para que a gente possa fazer o trabalho de resgate das pessoas que estão desaparecidas. Quem tiver mais informações ou qualquer informação pode ligar para o filho da Dona Maria Célia, o Rones, no número que vai aparecer aqui na sua tela, 99879-3981. Em instantes no 30, a gente fala da previsão do tempo. Chuvas trazem problemas para alguns. A borradora de Patos de Minas mostra que basta chover, mais sorte para o esgoto voltar para dentro da casa dela. Daqui a pouco eu volto e te falo também sobre o que diz a Copasa. 11 horas e 45 minutos é um instante só. Problemas na tubulação tem trazido diversos transtornos para uma moradora do bairro Quebec. Se chove mais forte, o esgoto retorna para dentro da casa dela. Pelas imagens enviadas à nossa equipe, é possível notar o esgoto que transbordou e invadiu a residência dessa moradora. Lohane Cristina. A mulher conta que esta não é a primeira vez que é surpreendida com os resíduos dentro da casa dela. Cheguei do serviço, na hora que eu entrei, porque choveu o dia inteiro e a noite inteira. Aí parei com fezes para todo lado e tinha entrado na minha casa inteira. Tinha suptado o esgoto. Os tapetes tiveram que ser colocados para fora e lavados. Os pés do sofá também ficaram úmidos. E ainda é possível sentir o odor do esgoto em alguns cômodos da casa. Lohane chegou a acionar a companhia de saneamento no mesmo dia em que o esgoto invadiu a residência. Mas um dia depois e ninguém apareceu. Chamei a Copasa, liguei para a Copasa até agora. Não deu mais satisfação. Falou que, tipo, demanda, né? Que aí, na hora que fosse coisando, vai chegar. Aí até agora não chegou e nós tivemos que lavar tudo. Preocupada com os filhos e cansada de tantos transtornos, ela cobra providências. Então, eu tenho uma criança de 3 anos e tenho uma de 12. Aí, antes de 3 anos, como evitar a menina ainda colocar o pé no chão, é complicado. E o mau cheiro, porque, como dizia, o Quebec já tem o mau cheiro. Ainda chega aqui e der par com esse mau cheiro que a gente custa, dá uma conta de aguentar. Eu quero uma solução, porque como é que eu vou fazer toda vez, agora é época de chuva, como é que toda vez vai pegar e vai imundar desse jeito? Não dá. Eu quero uma solução, quero a Copasa, eu vou ver como que é. Para resolver aqui, porque eu não entendo o que está acontecendo. Em nota, a Copasa disse ao jornalismo da NTV que técnicos estiveram na casa da Lohane e já regularizaram a situação. O problema foi decorrente do entupimento da rede, que segundo a companhia, é ocasionado pelo mau uso. A empresa reforça a importância de utilizar corretamente o sistema de esgotamento sanitário, não jogando objetos sólidos, óleo ou fazendo ligações das galerias pluviais nas redes de esgoto. Tem previsão do tempo agora, no 30 minutos. Já choveu muito nesta quarta-feira, 35 milímetros até este momento. E o indicativo é que as precipitações continuem. Veja só. Previsão do tempo. No mapa do IMET, as chuvas persistem nos próximos dias no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em alguns momentos, com mais intensidade e acompanhadas de trovoadas. A temperatura fica estável, com máxima de 25 graus nesta quarta e quinta em Patos de Minas. Em Lagoa Formosa, mínima de 20 e máxima de 24 nesta quinta. Em Vazante, a máxima alcança 27 graus. Em São Gotardo, varia de 20 a 25. E em Patrocínio, de 19 a 25 graus. Na sequência, aqui no 30 minutos, pagamento do 13º salário dos servidores mineiros sai nesta quarta-feira e em parcela única. IBGE abre mais 207 mil vagas temporárias de trabalho para a Censo 2022. Os mais de 600 mil servidores do Estado, entre ativos e aposentados de Minas Gerais, recebem nesta quarta-feira o 13º salário. Depois de seis anos, o pagamento será integral e em parcela única. A estimativa é que seja injetado cerca de R$ 2,5 bilhões na economia mineira. E hoje, a quarta-feira, tem programa Espaço Feminino ao vivo aqui na tela da NTV. Olha só os destaques. Oi, gente linda! Vésperas de festas de fim de ano e o Espaço Feminino tem desfile de sugestões e dicas de roupas e maquiagens, cabelos para todos os estilos. Solidariedade. Essa aí é a raíça. A menina de 10 anos sempre teve esse cabelão lindo e agora vai mudar o visual para ajudar o próximo. Quer ver mais? Eu conto tudo nesta quarta às 18 horas na tela da NTV. Lembrando que você pode assistir ainda pelo Facebook, arroba NTV Patos de Minas e site ntv.tv.br. O programa está imperdível, né? Então, às 18 horas, Ludmila Bahia chega com o seu Espaço Feminino às 18 horas. Às 19 horas, tem o NTV News. Lembrando que você pode rever toda a nossa programação através da internet, NTV Patos de Minas, lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você fica por dentro. Pode rever todos os programas, as notícias, tudo que foi destaque aqui na tela da sua televisão. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos a nos encontrar amanhã às 11h30 no 30 Minutos. E aqui agora, com o Gui Boaventura. Olá, Gui, boa tarde. Tudo bem com você? Olá, Matheus. Tudo bem e você? Tudo certo. Uma terça-feira, uma quarta-feira, melhor dizendo, fria. Você ainda sentiu frio hoje ou não? Você está louco, que frio. A chuva. Você está com a pressão bracha. Você está brincando. Um calor, está abafado. Até o momento choveu 35 milímetros em Patos de Minas e a expectativa é que chova, mas não consequentemente... Na madrugada de hoje, da madrugada para cá. Isso, desde a madrugada. Acho que desde um pouquinho antes da madrugada já... Na madrugada choveu muito. Chuva boa. Chuva, sabe, sem vento. Uma chuva boa. Tranquila. Chuva desse jeito aí é bom demais. Isso, Gui, pode ser um indicativo talvez para um ano novo, um Natal, principalmente naquele momento ali da celebração. Te chuva também? O que você acha aí pela sua experiência? Olha, eu acho que vai chover. Eu acho que vai chover no Natal, vai chover no ano novo. Se bem que, tem um detalhe importante, você pode observar como é que são as coisas. No dia 23, que acaba a primavera, dia 23, acaba a primavera. Você vai ver que o tempo vai mudar. O tempo muda exatamente nesse sol cístico de primavera para verão. Essa mudança de estação, se você começar a observar, ela é nítida em relação ao tempo. Pode não ser uma mudança muito brusca. 21, 21 acaba a primavera. Então, você vai ver que a semana que vem tende a mudar alguma coisa mais. Aumenta a temperatura lentamente, o sol aparece mais, muda o jeito da chuva. Porque a chuva, normalmente, na primavera, ela é sempre aquela chuva constante. Ela pega de outubro para frente, ela pega um ritmo mais constante de chuva. E aí é que a gente vê o aumento da água. E no verão, é a chamada chuva de verão. Entra o verão, faz um período de transição, que não é aquele negócio contado brusco, mas passa um período de transição e a gente vai ver aquela chuva que a gente chama de chuva de verão. Dá aquela pancada de chuva e a chuva vai embora, o sol volta. O que é saudável também. Porque, por exemplo, quando você fala daqui para a nossa região, em termos de agricultura, é preciso de chuva, muita chuva, mas é preciso de chuva na hora certa e é preciso também do sol. Do sol também na hora certa, porque senão a planta não desenvolve. E aí a gente tem a produção prejudicada. Então, o sol é muito bom. Tem que ter sol também. Verdade. Pegando o seu gancho aí que você trouxe para a gente, que nós vamos ver bastante coisas, o que nós vamos ver também a partir de agora são ainda mais notícias no seu programa. Amigo, uma boa tarde para você e para você que está em casa. Até amanhã. Um abraço. Até mais.